Em nossa última conversa, nós abordamos a primeira fase do governo Goulart, a experiência parlamentarista, o problema da posse e gostaríamos de começar o nosso bate-papo de hoje com a conspiração ao governo Goulart, para depor o governo Goulart, do qual o senhor fez parte. Se o senhor pudesse começar com esse ponto, será muito bom. Muito bem, Elisal. É que eu acho que eu disse nos documentos anteriores, eu como presidente da Associação Comercial, eu era o diretor primeiro-secretário, estivemos com o Jango quando a oposição que ele assumisse a presidência. E nós apoiamos o princípio que ele deveria assumir a presidência como vice-presidente da República, ficar dentro da legalidade. Então, pode parecer estranho que depois de eu ter tomado essa posição com a Associação Comercial de São Paulo, eu tenha me tornado conspirador para a derrubada de um governo legal. Isso é uma coisa que na minha vida parece ser uma contradição. Eu acho que a contradição é aparente, porque depois de exaustivas investigações, usando todos os meios que uma Associação Comercial de São Paulo tinha na época, era a maior associação de classe do Brasil, era a maior que a Federação das Indústrias, naquela ocasião, a gente tinha chegado à conclusão que realmente aquele princípio que ele começou a levar à frente das reformas, embutia, na realidade, não reformas efetivas que ele pretendia fazer na Constituição e em vários setores da atividade brasileira. Mas era uma abertura para, através do que ele chamava uma república socialista, nós vimos, na realidade, uma república que se aproximaria muito mais de uma Cuba que tinha começado com ideais democráticos e tinha acabado de ser uma sucursal de Moscou na América Central. É preciso notar que essas conclusões nunca são claras. Não há nada escrito, não documento oficial dizendo, olha, havia uma tendência, o governo ia dar um golpe para tornar o Brasil uma república socialista ou soviética, ia tirar as liberdades, liberdade de escolha, liberdade de voto, enfim, ia transformar o conceito de uma república. Há sempre uma área que é uma área cinzenta e com o tempo que se vai analisando com a cabeça fria, sem comprometimentos ideológicos, para ver se existia realmente essa hipótese ou não. Eu sei que eu, com um grupo, chegamos à conclusão, todos muito ligados à associação comercial ou atividade empresarial paulista, digamos assim, mas não aquela atividade retrógrada do passado de um empresário sem visão, um empresário que só via o seu lucro no bolso, mas com a visão de um empresário moderno que via o desenvolvimento do país como a maior fonte de desenvolvimento da sua atividade empresarial. E existe um grupo muito bom aqui em São Paulo, eram nomes que botavam várias atividades econômicas, várias atividades empresariais e nós conversávamos. Tudo começou, depois dessas indagações, quando o Carlos Lacerda começou a fazer discursos em praça pública em alguns lugares do Brasil. Já tinha feito no Rio e depois decidiu fazer em São Paulo. Aí aquela parte emotiva começou a trazer à luz que ele poderia levar um tiro, como levou na rua Tonleira do Rio, quando faleceu, foi morto, aquele famoso caso do Major Vaz. Então, eu e um grupo de amigos, empresários, resolvemos ser um tipo de guarda-costas do Carlos Lacerda, porque ele não tinha guarda-costas nenhum. E num discurso que ele fez no estádio do Pacaembu, nós estávamos presentes, mas na função não apenas de ouvir ou de apoiá-lo, mas também na função de, se houvesse alguma coisa ali, uma agressão, nós estávamos dispostos a proteger o Carlos Lacerda, que era uma grande figura republicana nacional. Depois de uma manifestação dele, graças a Deus, não houve tentado algum, se aproximou de nós um tenente-colonial, fardado do Exército Brasileiro, esse tenente-colonial se aproximou de mim, por acaso, e disse, mas os senhores são empresários conhecidos, os senhores são pessoas que nós já vimos na televisão ou reportagens de jornais, como é que os senhores se servem a prestar esse papel? Os senhores têm uma posição muito alta na sociedade brasileira. Então, é, porque ele não pode ter guarda-costas, nós achamos que ele é uma figura importante nesta hora, então, nós estamos aqui, se for necessário, protegido de alguma agressão, alguma coisa assim. Não, mas isso não é possível, isso não tem cabimento, eu posso conversar com o senhor? Ele marcou um encontro comigo. Bom, eu não conhecia, e digo mais ainda, naquela ocasião, a sociedade civil tinha pouquíssimo contato com a sociedade militar. Quer dizer, eu tinha sido um tio que tinha sido do Exército Brasileiro, o general Alfredo Bruno Martins, mas era mais a parte técnica do Exército Engenheiro. era pouquíssimo esse contato nosso, muito, muito raro acontecer. Então, vocês sabiam o que eles pensavam, eles sabiam o que nós pensávamos. Esse tenente, quando nós chamávamos-se Rubens Hestel, era uma figura realmente dessas, dessas, eu diria, nascidos por uma liderança. Ele, como primeiro tenente, lutou na FEB, na Itália, e segundo eu me lembro, segundo me consta, acho que foi o único oficial brasileiro que recebeu a condecoração americana, que chamava Purple Heart, Purple Heart é coração vermelho, coração, que é a condecoração de herói, de heroísmo americano, com essa condecoração. Então, até existe o direito de ser enterrado, aquele famoso cemitério, em Washington. E ele teve um gesto de barvura, não sei se foi na tomada de Monte Castelo, alguma coisa assim, e se aproximou muito do general Castelo Branco. E o general não tinha uma figura assim muito especial, porque ele realmente era uma pessoa assim, um tipo, uma correção total, integral, quer dizer, era uma figura meio mística, inclusive, e muito inteligente, muito preparado, com uma visão global muito boa, e realmente estava se tornando um líder na posição de tenente coronel, ainda uma patente média, e ele tinha uma influência enorme junto aos generais em vários lugares do Brasil. E aí começamos a ver, o contato maior dele era com o general Castelo Branco, que estava comandando o exército do Nordeste. E ele tinha realmente, por causa dessa luta na Itália com a FEB, ele tinha uma intimidade muito grande, muito grande, com o general Castelo Branco. E ele então começou a ver, começamos a sentir que aquela preocupação nossa de empresário não era só nossa, existia uma grande preocupação no exército. talvez até, como acho que eu mencionei, essa preocupação tenha se iniciado quando se impulsou o Jango, a presidência da República, com o afastamento do Jânio Quadros. O exército reagiu naquela ocasião, onde eu fui defender que o Jango devia tomar posse, como eu não achava realmente. E a cara ficou uma intervenção militar nítida. Na verdade, a República do Brasil existe para ter uma intervenção militar. Se nós vamos ver a nossa história, nós temos várias intervenções. Me parece que a maioria, muito bem posta. Pode ter havido uma ou outra que não tenha sido tão bem elaborada assim. Bom, então começamos a ver que tinha uma série de identidades de ponto de vista entre oficiais do exército brasileiro, alguns da aeronáutica, que eu também trafegava aqui em São Paulo, e nós empresários, maior parte jovens, os empresários mais velhos, não participavam desses contatos. Você pode chamar isso o início de uma conspiração, eu chamaria o início, uma palpação de terreno, de situação para saber exatamente onde nós estávamos indo. Foi nesse mesmo período que surgiu, e nós mantivemos conversas, pelo menos semanais, mas às vezes eram mais de uma vez por semana, onde houve aquela famosa criação da figura do general do povo, a espada de ouro, houve aquele famoso encontro do Jango com os sargentos, do clube dos sargentos, e sempre tendo como pano de fundo as reformas necessárias que os latifundiais, os empresários, e isso, se opõem. Ora, a reforma, pelo que o Estado de Direito brasileiro prescreve, prescrevia, precisa ser aprovada no Congresso. É uma tramitação normal, se apresenta na Câmara, aprova ou não aprova, vai para as comissões, examina, e depois vai para o Senado, finalmente o Presidente da República autorrar. O Presidente da República impor uma reforma diretamente do seu gabinete no Executivo, é uma coisa que já contraria o Estado de Direito. Então, aquilo já começou a provocar uma certa ansiedade com aquela reforma. Se você aceitasse esse princípio, amanhã você não sabia que outras reformas podiam ver, e por onde isso ia parar. Então, o Bens Hestel, que apresentou ao senhor pela primeira vez o Castelo Branco? Não, não. O que me apresentou ao Castelo Branco foi o general Meira Matos. Já com o general Castelo Branco, na presidência da República. Já na presidência. Eu não conhecia... Até então o senhor não conhecia, na época da conspiração. Exatamente, eu não conhecia. Conhecia, nossa figura de ligação com o Exército era o Tenente-Coronel Rubens Hestel, que servia no Segundo Exército aqui em São Paulo. Nessa fase de articulação, entre as forças que se opunham ao ideário do governo, o senhor teve contatos com o governador Carlos Lacerda? Tive. Quando ele vinha na São Paulo, eu tive contatos. E ele estava exatamente pensando, como nós aqui, empresários, como o Rubens, que representava para mim o pensamento militar. E no Rio, ele estava muito ligado ao Cordeiro de Faria, que, por coincidência, eu também já conhecia. E nas minhas idas para o Rio, para despachar com o meu sogro problemas de banho e companhia, como ele tinha um escritório que ficava a duas quadras do escritório de banho e companhia no Rio, ali no castelo, eu ia visitá-lo. E ainda tinha mais uma característica de união, como essas coisas são. O ajudante dele, Rubens Merdo, era do Paraná. O Rubens Mader, M-A-D-E-R, era o ajudante de ordem dele. Pois ele era casado com a filha do nosso diretor das gravações elétricas brasileiras, que era do Grupo Baito, que era o Sábio da Silveira. Então, isso criou uma aproximação maior ainda. A gente já tinha com o Marechal, depois, pelo fato do Rubens ser ajudando de ordem dele, e estava sempre presente nas conversas com o Marechal, ainda aproximou mais. A gente dá um cunho de mais intimidade nas conversas que a gente tem, não é? Nessa época. E que lembranças o senhor tem do governador Carlos Lacerda? Para mim, eu vou lhe dizer, desde o meu tempo de Umi, Uni, antes, até que eu acompanhava nas colunas que ele tinha diariamente, no Correio da Manhã, uma figura extraordinária. Pode-se dizer que ele, algumas vezes, aparecia um pouco intemperado, com muita veemência, mas, meu Deus do céu, eu guardo a melhor lembrança de um brasileiro, veemente, um brasileiro que tinha uma visão de Brasil muito avançada para a época, e depois mostrou um outro talento administrativo, fora do comum, quando foi governador da Guanabara. Ele foi, na minha opinião, o melhor governador que o Rio jamais teve. O que ele realizou no Rio, fantástico, não apenas o alargamento de Copacabana, com a terra da Praia do Flamengo, como o colega de turma meu, o Brito, Carlos Veiga de Brito, foi que fez toda a revisão do programa de água e esgoto do Rio de Janeiro, que, naquela ocasião, botou na frente de São Paulo. Quer dizer, ele fez uma obra administrativa absolutamente fora do padrão comum. Lamentavelmente, depois da passagem dele, do Negrão de Lima, que era opositor a ele, mas que, no entanto, temos que reconhecer. Fez um outro governo, que, no meu entender, só tem paralelo com o governo de Carlos Lacerda, os outros governos de Ponte, de Negrão de Lima, foram uma tragédia por Rio de Janeiro. Infelizmente, tem sido uma tragédia até hoje. Agora, em termos de articulação em São Paulo, o senhor está falando desses contatos com o Rubem Resto, como é que se dá a articulação para a conspiração social, partido político, com o DN, como é que isso estava caminhando? Olha, o partido político é absolutamente negativo, zero. Não existia partido político, como até hoje, cá entre nós. Não existe. Talvez o único partido que se assemelha a um partido político é o PT. é uma realidade, porque os outros partidos, inclusive o meu partido, o PSDB, não tem uma função de partido, como se entende numa república ou numa democracia. A minha opinião é essa. Se dava através de conversas, no almoço, quando se almoçava no jockey club, na sede do jockey club, ou no fim de semana acontecia um clube ou se ia um restaurante. E havia um mal-estar que começou a se tornar geral. Eu compararia de uma maneira talvez tão apropriada essa sensação de cruze mundial que vivemos hoje. Há um clima abafado, mas dificilmente você vai a qualquer lugar onde esse assunto não venha e você opina. qual é a situação? Por que os Estados Unidos teve a sua nota de crédito rebaixada de AAA para AA e o IR+. Foi estando a empua essa agência de crédito que rebaixou e que provocou essa terrível baixa para as bolsas de todo mundo e diminuindo o ritmo econômico que já estava muito baixo. hoje está se aproximando de uma depressão. Ainda não temos uma depressão, mas está se aproximando. Isso pega Japão, que já vem de depressão há 10 anos, a Europa toda, Estados Unidos e deixa para manter ainda o movimento da economia mundial chamado de países emergentes, os BRICS, que é Brasil, Rússia, China e Índia. Agora está aderindo também aos BRICS da África do Sul. Quer dizer, aonde você vai, esse assunto vem. É automático. Ninguém traz, ninguém... Sentou junto, naquela época acontecia isso. Exatamente igual. Havia um mal-estar generalizado. Era como se você fosse... O Jango estava propondo que dessemos poder a ele para nos conduzir a um quarto escuro que ele dizia que tinha a salvação do Brasil, mas não mostrava como. Então, as reformas eram a varinha de condom que ia transformar o Brasil. E que só a proposta de reforma não tinha um endosso da Câmara, a não ser dos partidários deles, e nem eram bem definidas. só se falava reforma agrária contra o latifúndio. O que é reforma agrária e como? O que é critério? O que é latifúndio? Doutor Paulo, quais eram as forças que apoiavam o governo nesse ideário que ele tinha? Olha, tinha um remanescente do PSD e do PTB. Isso politicamente? Politicamente. Mas na sociedade, havia os setores sociais que apoiassem o governo nesse caminho para o quarto escuro que o senhor citou? Olha, eu convivi, convivi, havia as ligas camponesas, havia os operários, essas forças apoiavam o governo ou eram repratárias? Eram coisas que tinham sido meio criadas em função dessa proposta dele. Tinha no Pernambuco aquelas famosas ligas camponesas, eu me esqueço o nome do líder, Julião, Julião, mas que não existiam antes, surgiram nessa ocasião, e que tinham muito mais um conhecimento através de jornais, rádio, televisão, mas não tinha uma ligação que vinha de onde vem e para onde vai. Vai para o quarto escuro, de onde vem, ninguém sabia bem de onde tinha surgido. A minha pergunta é no sentido de tentar avaliar se na sociedade o governo tinha apoio ou estava isolado. Na minha opinião, estava isolado. Eu presumia isso analisando na época. Com o evento de 31 de março, o golpe, como que eu chamar, ficou claro que estava isolado, porque não houve uma manifestação contra. Esse é um ponto extremamente importante. Foi dado o golpe na madrugada de 31 de março de 1964, afastou-se o jango do governo e não houve uma, uma força no Brasil que tenha se oposto a isso. Não parou o greve de nenhum sindicato, transportes, não parou ou distribuição de energia, não parou linha telefônica, separava livremente da madrugada por interurbano para onde você quisesse. Não houve nenhum tipo de greve? Não houve nenhuma greve. Não houve nenhum tipo de greve, não houve nenhuma greve. Nem na véspera, nem durante, nem depois. Agora, quando o senhor fazia os seus contatos aqui em São Paulo, o senhor sentia essa perspectiva de vários setores da sociedade, da igreja, todo tipo de associação, era um sentimento nacional, mais paulista? Sentia, foi muito, muito positivo essa sua pergunta, porque a igreja estava apavorada. A igreja via o problema do comunismo, quer dizer, ele não só estava apavorado, como passou a participar dessas circulações. Aquele famoso movimento, a marcha com a família para a paz, com Deus, com Deus pela propriedade, como é que era? Marcha da família com Deus pela liberdade. Pela liberdade. Pela liberdade. A igreja participava dessa movimentação. A agricultura, através da sociedade rural brasileira, foi uma parte interior, então essa falava em você ter uma intervenção, fazer uma reforma agrária e não definiu o que era latifúndio, então a área rural estava empavorosa. Falava-se em reforma educacional. As escolas eram um centro de debate, mas que reforma? Para onde? O que vão fazer? vai ter intervenção, vai ter liberdade, vai se manter a liberdade das universidades? Eram indagações que eram levantadas pelo governo e que a sociedade começou no seu todo a ficar muito agitada, o que facilitava, digamos assim, a ação de quem estava articulando o movimento, se opondo à ação do Jean Goulart. Doutor Paulo, na sua opinião, qual foi o fruto dessa articulação? Foi a derrubada do governo? Foi. Exclusivamente. E aí há um ponto extremamente importante que, nesses anos todos que se passaram, talvez no meu depoimento no Cepedoc no Rio de Janeiro, que acabou resultando naquele livro para o Ligir de Conta, eu tenho abordado muito superficialmente. eu acho que aí houve um entendimento que eu participei aqui em São Paulo, participei no Rio, mas eu sabia ser existente em todo o Brasil. Eu não sabia o que estava se discutindo em Belém do Pará. Eu sei que um articulador em Belém do Pará foi o Jabas Passarini. Eu não sabia o que estava acontecendo em Pernambuco, nem na Bahia, mas eu sabia o que estava acontecendo em São Paulo muito bem e tinha uma boa ideia do Rio de Janeiro, porque as minhas vindas de vinda a serviço. E o meu contato com o Marechal Demar, o Marechal Coelho de Faria. Mas houve um ponto aí nessa madrugada do 31 de março que o meu povo não entender devia ser esmiuçado pelos historiadores. Eu não tenho capacidade de fazer esse serviço, mas eu tenho a sensibilidade para sentir que nessa madrugada houve uma mudança de rumo pelo Exército de todas as conversas que durante meses, para não falar, foram sendo realizadas na fase conspiratória. Todo o pensamento qual era? Só tinha uma diretriz clara. É impedir que o Jango mudasse o Estado de Direito do Brasil. Não era impor uma ditadura militar. Isso nunca foi mencionado. Nunca houve uma menção sequer do Exército de assumir o poder. Havia uma clara visão de que impedir que o Jango fizesse alteração na estrutura democrática brasileira e que se deveria ter o novo governo eleito em um período de seis, oito meses depois da derrubada do presidente da República, seu João Goulart. Não havia menor... Se você fizer uma conversa alguém levantou esse aspecto. Nunca. Não foi levantado absolutamente nunca. Porque nunca ninguém pretendia isso. Foi uma surpresa muito grande quando na madrugada de 31 de março. Por tudo que se sabia, eu sabia pelo general ou pelo senente clonal Rubens Resta, sabia pelo Marechal de Mar de Faria que tinha uma articulação ainda mais ampla do que o próprio Rubens Resta de que o ocupado Jean Goulart se chamaria uma eleição e via uma espécie de uma simpatia aonde eu me situava para que fosse eleito Carlos Lacerda. Mas não foi feito para se eleger Carlos Lacerda. Havia uma eleição global no Brasil gostaria que o futuro presidente do Brasil pudesse ser Carlos Lacerda. Esse registro é muito importante porque mostra que não havia uma combinação com o exército no sentido da manutenção dos militares do poder. Numa, mas nenhuma. Isso eu quero ser enfático ao extremo. e em 31 de março mudou-se. Agora, antes de 31 de março eu teria uma pergunta a fazer. Queria ouvir as suas lembranças do dia 19 de março a marcha da família com Deus pela liberdade. Olha, é um dia surpreendente. Eu participei muito dessa reticulação e um amigo querido meu foi realmente o que montou a marcha da família da liberdade. Eu acompanhava muito mais através dele. Quem, doutor Paulo, seu amigo? Quem é essa pessoa? Um problema de gente que está velha como eu. Às vezes a memória salta um pouquinho. É o Antônio Silva? Não. Antônio Silva Cunha Bueno? É, Antônio Silva Cunha Bueno. Não. Herbert Levy? Não, não. Era uma devolada que não tinha... André Faria Pereira. André Faria Pereira. Era o André Faria Pereira que tinha sido constituinte, a ação política dele é que ele foi deputado constituinte em 1934 e sentiu a frustração de ver a Constituição a ser ultrapassada pelo Getúlio Vargas. Ele era um udenista e era um udenista perrenho e era um homem de uma robidade total. Poucas pessoas ouviam, inclusive a visão ética dele como advogado era uma coisa de uma delicadeza, uma perfeição. Era um homem que eu digo daqueles que estão no meu altar, sabe? Que merecem uma admiração profunda. Pelo menos minha, ele tem. Então, na sua visão, ele foi o grande articulador desse dia? Isso não é visão, tem certeza absoluta. Certo. Como transcorreu o dia? Não, para falar a verdade, nos reunimos na Faça da República na hora marcada que era coisa de 14 horas, 15 horas e havia uma discussão se ia ter duas mil ou cinco mil pessoas. Ninguém esperava que fosse ter dez mil pessoas. Foi divulgado no jornal e no rádio. É. E televisão. E televisão também. Nós que estávamos participando dessa articulação, a nossa visão de comparecimento era essa. Nós já tínhamos medo, existia esse medo de vez de duas mil para esses cem pessoas. Aí seria um fracasso completo total. Bom, o que ocorre é que nós saímos da Faça da República por volta de quatro horas, dezesseis horas. seguíamos pela Barão de Tapitininga. Barão de Tapitininga. Barão de Tapitininga. Em direção à Praça da Sé. Em direção à Praça da Sé. E no meio da Barão de Tapitininga, eu tive escritório na Barão de Tapitininga na minha época de engenheiro, a gente se olhava para trás e via quem estava saindo da Faça da Sé. Então, no meio, mais ou menos próximo ao antigo MAP, frente ao Teatro Municipal, já se via que devia ter umas duas mil, três mil pessoas. Então, a gente ouve uma satisfação de dizer que não havia mais a hipótese que nós temíamos de um fracasso. Bom, agora houve num período extremamente curto, houve algo que a mim me deixou completamente estupefacto. Quando nós chegamos na outra porta do Viaduto do Chá, todo o viaduto e toda aquela praça em frente à direção municipal e toda a Barão da Avenida estava cheia de gente. Eu me lembro perfeitamente que eu entrei ali, tinha aquele prédio de um banco, eu acho que era um Citibank, ali naquele lago... Lago Patriarca. Lago Patriarca? Que eu fiquei estupefacto e falei assim, o que é que está acontecendo? Era um marco de gente. O senhor estava na primeira fila? Estava na frente de tudo. E o governador Adhemar de Barros estava próximo? Não, ele não compareceu. Não compareceu. Não compareceu. Adhemar participar da nossa conspiração através do seu chefe da Casa Civil, que era o comendador Mario Antunes Marcial Ramos. Era uma figura política ligada ao Adhemar ali, muito forte. Então, ele é que nos levava, trazia e levava os contatos com o governador. Eu nunca tive contato com o Adhemar pra conversar com ele sobre esse assunto, porque ele estava na realidade do Filho da Navalha. Ele estava com uma visão eminentemente política. A nossa visão não era política no sentido de resguardar uma posição. Era nos expor ao que desse e viesse. Nós não sabíamos o que podia acontecer. Até que o senhor está contando pra gente que a articulação não era tão previsível assim a nível nacional. De jeito nenhum. O senhor passa pra gente. Nem agir estadual. o comandante do segundo exército era o general Clu. O general Clu era amigo pessoal íntimo do Jangular. Foram sócios em fazenda de gado. Quer dizer, era óbvio que nós podíamos contar com oficialidade jovem, coronel, pra baixo. Mas, como comandante, nós não éramos ingênuos. É a mesma coisa com o governador de estado. Nós não tínhamos absolutamente certeza que na hora ele apoiaria ou não apoiaria. Ele estava exatamente em cima do fio na hora. Ele não compareceu ao dia 19 de março. De jeito nenhum. E do lago do patriarca a... Como políticos participantes, que eu me lembre, apareceu o Herbert Lerge, apareceu o Cunha Bueno. Você deve perguntar o terceiro, ele não foi abrado agora. Esses dois têm absoluta certeza. Mas, como figura política, eu não me lembro o terceiro nome. A liderança da marcha do lago do patriarca seguiu pra Praça da Sé. Isso. Até a escadaria da catedral. Aí, você viu a rua direita, a 15 de novembro, a Boa Vista, tudo cheio. Levando pra Praça da Sé. E a Praça da Sé ficou cheia, com o seu enredor também cheio de gente. Quer dizer, se me perguntarem 100 mil pessoas, 80 mil, 150 mil, eu não sei dizer. A repercussão da marcha... Eu sei, o espaço físico estava lotado. E por gente absolutamente calma, tranquila, sem gritos, sem grandes manifestações serquenses, serquenses, nada. Ter comprometação e lealdade à democracia e à liberdade. Isso que eu estou falando hoje, anos e anos depois do acontecimento, está gravado no anelinho, é leve na minha memória, eu acho que daqueles que ainda estão vivos, não vai ter nenhum que discorde de mim. Não houve demagogia, não houve populismo, não houve gritos, não se tinha slogans repetitivos, não se falava em golpe militar, houve uma referência nunca a isso. E houve uma traição na madrugada de 31 de março. Esse é o ponto que eu quero chegar. Doutor Paulo, de 31 de março na madrugada, o exército traiu a sociedade civil. Essa é uma realidade e é muito forte o que eu estou dizendo. Vamos então para o dia 31 de março. Onde o senhor estava nesse dia, quais as suas lembranças de todos os acontecimentos? Nas nossas articulações eu tive um desempenho bastante grande. A estrutura física, os grupos, essa montagem toda foi feita por mim no meu escritório particular. O escritório era meu. Eu trabalhava para mim na rua Boa Vista 254. Naquela casal estava no 14º andar. O 14º andar, com exceção da sala dos fundos, já era toda propriedade minha, de uma empresa que eu tinha com o nome de comércio e participação copar limitada. O que me deixou e me deixa até agora aturdido é que nós não participamos das decisões da madrugada de 31 de março. Onde o senhor estava nessa madrugada? No meu escritório, reunido com toda a cúpula civil de São Paulo, com exceção de dois nomes que eram muito importantes e mais já tinham uma idade que não permitia aquele acompanhamento durante a madrugada, que era Teodoro Quachim Barbosa e Gastão Vidigal. Mais velhos. Mais velhos e que deram apoio, principalmente financeiro, muito grande à articulação. mas estava presente, por exemplo, o Paulo Suplicy, que era um homem bem mais velho, cabeça grisalha. Pai do Eduardo Suplicy. Paulo Suplicy. Pai do Eduardo. Pai do Eduardo Suplicy, senador pelo PT. E que estava fazendo uma tentativa de resistência na Fundação Geteiro Vaga, onde ele era, eu acho, o presidente da Associação de Alunos da GV. E o pai dele sentado em uma mesa de conferência no meu escritório, vendo as articulações e vendo, nós tínhamos informação, tínhamos um sistema de informação, montamos uma rede de rádio através do meu cunhado, Roberto Bainton Neto, que produzia, era representante da Motorola e produzia transmissões de rádios. Sabíamos que tinha uma rádio do governo do Estado através desse chefe da rede civil que ia intervir, cobrindo qualquer outra, ia intervir nas rádios que apoassem a derrubada de Jango. O meu cunhado instalou no corredor do 14º da da Rua Bolícia um equipamento de rádio que anulou o sinal dessa rádio ligada ao governador de Madri Barros. Porque no meio da madrugada nós ficamos sabendo que havia uma articulação do governador com o Cruão para, se o movimento fracassasse, apoiar o Jango. Então, a rádio foi bloqueada do corredor do meu escritório. Agora, as notícias que se tinham eram as seguintes. Vamos ver se eu estou certo. O general Mourão Filho se levantou em Belo Horizonte com o apoio do governador Magalhães Pinto. Só. Era esta a notícia. Sem nenhum apoio de outros generais do exército que estavam em articulação, principalmente, do presidente Castelo Banco, o general Castelo Banco. O Castelo Banco se opôs totalmente a essa movimentação do general Mourão. E o senhor concorda que o general Assis Brasil realmente tinha, até esse momento, um controle da situação? Não. Eu acho que isso foi um mito. Se criou na figura de Assis Brasil, eram três figuras muito expressivas do governo do Jango. Chefe da Casa de Minas e Assis Brasil, isso Juscelino Kubitschek me disse naquela reunião que eu tive com ele, na qual propôs ocorreu na residência do Periíguio, que eu acho que eu me referi no depoimento anterior, era um gênio e que tinha um controle total do exército. Era um novo cosmonteiro da época getuliana. Ou diziam que ele bebia muito, ou diziam que ele vivia bêbado, mas que era um gênio, a impressão nossa era que era um gênio e que tinha aquele controle de personalidade, uma espécie de um outro brigadeiro, Eduardo Gomes, saco do exército. Ele, no fim, mostrou que provavelmente a intervenção real é que ele era mais um bêbado, um costumaz, do que outra coisa. Que não houve menor, nem repercussão, não houve menor reação que partisse dele. A reação que partiu do Jair Amor Filho, o Jair Amor Filho tinha sido comandante em São Paulo. Ele era um homem, hoje em dia, com a minha idade, com o tempo que eu vivo, eu não tenho a restrição de palavra. Era um homem que, no fim, depois do almoço, ia jogar no Clube de São Paulo. Quer dizer, fazia uma fezinha até seis horas, seis horas e passava no quartal, só para assinar o ponto, como se diz, e ir embora. quer dizer, não era um homem que empolgava, era um homem que tinha, assim, uma ambição maior do que ser general do exército e não era um homem que, não entendia, como comandante do segundo exército, devia ter se exposto e jogar pôquer no automóvel Clube. E o Magalhães Pinto, um político extremamente apto, extremamente capaz, se juntou a ele e disse, bom, nós vamos sair na frente e adquirir o domínio do movimento. Doutor Paulo, que se opõe a Castelo Branco. Qual o papel que Júlio Mesquita Filho, então, diretor responsável pelo jornal Estado de São Paulo, teve nesse movimento articulador conspiratório? Bom, eu, na minha visão, considero duas figuras, as figuras mais importantes desse movimento conspiratório em São Paulo. Uma delas, como já mencionei, no lado militar, sem dúvida nenhuma, era, então, o general, hoje, o general Rubens Heston, já na reserva, mas foi o grande líder de tudo, militar e civil em São Paulo, e eu diria que como líder civil puro, a figura mais importante foi a de Júlio de Mesquita Filho pelo poder do Estado de São Paulo, pelo poder do jornal. o Estadão, realmente, através da sua imensa popularidade, sua opinião muito abalizada, apoiando o movimento, foi a figura civil mais importante que... O senhor teve muito contato com ele? Muito contato, isso é outro ponto. Não só ele tinha o peso do jornal, mas como ele mantinha um contato permanente com várias pessoas que estavam atuando o movimento, como houve contato comigo, eu diria semanal, às vezes até mais de uma vez por semana, e reunia não só no jornal, como no apartamento articular dele. Quer dizer, um homem extremamente atuante, um homem muito forte, muito opinativo, com uma visão política muito direta, e com uma visão ética e moral acima de qualquer dúvida. Ele era o que a família mesquita tem sido esses anos todos para nós, brasileiros e para nós, paulistas. Eu tenho um grande respeito pelo jornal e pela família que está atrás do jornal, que sempre manteve até agora essa linha que eu acho uma linha liberal pura, sem interesses subalternos, concretamente. Agora, doutor Paulo, só para a gente complementar um pouco essa questão da comunicação de massa, televisão, rádio, que o senhor mencionou na marcha da família, com Deus pela liberdade, quem estava por trás dessa divulgação, até que ponto que o jornal Estado de São Paulo conseguia atingir a população de uma forma geral? Olha, sem dúvida, o único dessa área de comunicação que se envolveu pessoalmente e participou caramente, que é como se diz na gíria, botou a cara para bater, é Júlio Mesquita Filho. Dos filhos, todos tiveram participação, mas quem teve a participação também mais presente foi o Rui Mesquita. Era muito chegado a Carlos Lacerda, extremamente chegado, até de uma maneira fraternal, e que é um homem formado em direito e filosofia, tem uma cultura invejável e é muito combativo. Então a presença do Rui nisso tudo foi de extrema importância. e o fato que talvez eu devesse aguardar um pouco, mas eu posso precipitar, é que houve uma sensação, vamos voltar a isso, que na madrugada 31 de março é extremamente importante e está pessimamente estudada pelos nossos historiadores. Não tem nada até agora de sério que eu tenha visto, ou lido, sobre a madrugada 31 de março. Há visões ideológicas, há visões sectárias, mas não há até agora um estudo de história imparcial sobre o que se passou nesta madrugada. Mas uma coisa eu posso dizer, quando se amanheceu no dia 1º de janeiro e mais confirmado no dia 2º de janeiro de abril, a sensação era incrível, porque até o dia 31 de março os nossos telefones não paravam. Eram pessoas chamando frequentemente durante todo o dia, principalmente nas ligações com os vários coronéis e com o resto. No dia 1º de abril e no dia 2º de abril nossos aeroportos ficaram mudos. Poucos dias depois, não me lembro que dia exatamente foi, se foi em abril ou se foi em maio, mas essa data também foge, o presidente do Castelo Banco fez um convite para que o Júlio Mesquita filho, Rui e eu, comparecêssemos num jantar no Palácio da Alvorada. Não, a nossa Alvorada foi no Palácio do Milão, mas um jantar em Brasília com ele. já ele, presidente da República, foi em Poçada. E foi um jantar com nós quatro só, onde houve uma troca de ideias entre ele e o Júlio de Mesquita, que não acertaram muito, não. O Júlio já tinha uma visão muito liberal, tinha um pensamento muito mais internacional, já a figura do Castelo, que eu passei a conhecer neste dia, nesta noite, era uma figura já muito militar e multinacionalista. Me surpreendeu um pouco ver que precisou, neste jantar, após o movimento de 31 de março, após, vamos dizer, o que é o H da Muta Esquerda, o gol de 31 de março, que não se conhecia o pensamento militar. Este jantar foi uma coisa, uma revelação clara de que o pensamento civil, que eu diria que o Júlio de Mesquita expressava, com essa visão mais liberal do mundo, encontrava no Castelo uma figura já muito mais militar, muito mais restrita ao Brasil e com uma visão muito mais nacionalista. E foi a primeira primeiro confronto, digamos assim, que eu presenciei entre o civil e o militar. E percebeu-se claramente uma irritação tanto do Castelo Branco quanto do Júlio de Mesquita. Uma irritação óbvia, clara, evidente. E o Júlio de Mesquita saiu meio que ajeitão dele, meio bravo do almoço, do jantar. Nós estávamos hospedados por conta do governo e havia um militar que veio nos aparar em São Paulo, nos levou ao Brasil e que nos trouxe de volta em São Paulo. Foi um convite com todas as regalias e honras. Quando o Júlio se retirou para o quarto dele, fiquei no rol do Hotel Nacional com o Rui e nós dois conversando ali no balcão do hotel, em pé. me lembro que nós comentamos o seguinte, Rui, a nossa revolução acabou. Nós estamos assistindo agora uma coisa nova que nós não sabemos bem o que é. Mas a nossa revolução acabou. E ele concordou inteiramente. E é que ele tinha acabado mesmo, porque nós tínhamos visto que a participação civil se tornou absolutamente dispersável, descartada. Foi absoluto essencial para o golpe de Tendrão de Março, mas feito isso, o exército tomou força de tudo. Mas nesse jantar o senhor deve ter causado muito boa impressão ao presidente Castelo Branco, porque foi convidado a ser seu ministro. Ah, mas foi bem depois, foi depois da eleição à prefeitura. Eu acho que o que o moveu foi o meu desempenho na campanha eleitoral. Mas não nos antecipemos. Não. Voltemos a 31 de Março na madrugada. Que lembranças, que histórias o senhor pode contar dessa madrugada? Olha, eu não posso contar uma história real, porque tudo que eu vou contar agora é uma visão pessoal minha. Eu não tenho base de dados, documentos, ou até de depoimentos que me levam a poder dizer que a minha versão é uma versão correta. Isso é importante que fique posto de uma maneira clara. Mas me causou muita estranheza que logo depois dessa rendição, vamos usar esse termo, das forças negais que foram barrar o general Amorão, que foi no fim da tarde, digamos, do dia 31, tem assumido o general marechal Arthur da Costa de Silva, é assumido como ministro do exército. Quando o mais antigo do Rio de Janeiro, antiguidade de apostos, como se diz no exército, era o marechal Cordeiro de Faria que estava na ativa. Mas houve um fato que convenceram o velho marechal que ele devia comandar a tropa militar que ia para o sul enfrentar uma possível rebelião do Jango que de Brasília tinha ido para Porto Alegre. Depois disso, ficamos sabendo que ele de Porto Alegre foi para o Uruguai, foi para o Montevideo. Mas nesse inteirinho que correu tudo nessa madrugada, o Mourão, o Costa de Silva, desculpe, mandou o marechal Cordeiro de Faria comandar a tropa leal a revolução do terceiro ano de março para o sul. E o marechal chegou a Paraná quando o Jango se expatriou no Uruguai e foi para Porto Alegre. Portanto, ele nem chegou a Santa Catarina, muito menos na Rua Grande do Sul. E com isso, o mais velho foi o Arthur da Costa de Silva, que não tinha sido um velho saiba, pelo menos nas relações que eu tive, um articulador do movimento de então de março. Ele assumiu o ministério na função de ser o general mais antigo na Praça do Rio de Janeiro. E nesse instante, ele deixou claro nessa madrugada, e ficou sendo já público no dia 1º de abril ou no dia 2º de abril, de que o exército estava assumindo o poder. É o que eu falei há pouco tempo. Do meu entender, eu interpretei isso como uma traição a nós civis, que nos integremos à própria sorte, nos engajando no movimento para ser um movimento que impedisse o golpe do Jango e abrisse as portas para uma eleição que deveria ocorrer meses depois de ter tirado o Jango do poder. Agora, vocês perceberam isso nos bastidores? Houve uma declaração em jornal pública nesse sentido? nos bastidores, na comunicação. Mas isso foi tão nítido, digamos assim, que Carlos Lacerda chamou uma reunião dos governadores do Brasil no Rio de Janeiro para discutir que quem deveria ser porque o Costa Silva indicou que como ele era o general do exército, ele seria o presidente da república. O Carlos Lacerda se opôs a isso e chamou uma reunião de todos os governadores para que fosse indicado para ocupar interinamente a presidente da república o Castelo Branco. e o Carlos Lacerda então, após essa madrugada, colocou a visão nossa, civil, perante a opinião pública nacional. O Costa Silva recuou e aceitou essa decisão. Foi na ocasião do AI1 e ficou estabelecido que o Costa completaria o mandato do Jango e depois chamaria a eleição. Se não me falha a memória, isso foi estabelecido no AI1. Eu não posso ter certeza absoluta, mas que o entendimento era esse, era. E assim se deu. O Costa ficou no ministro do Exército e o Costa e o presidente foram eleitos pela Câmara e pelo Senado para preencher a vaga que se tinha estabelecido na presidência com a ilha para o Uruguai, posterior do presidente Jango Goulart. Doutor Paulo, um parênteses, eu queria voltar, depois voltamos a esse ponto, mas por que Jango Goulart não resistiu em Porto Alegre? Não sei, realmente não sei. Presumo que ele não sentiu o apoio do Terceiro Exército como ele sentiu antes na volta da China, onde o apoio do Terceiro Exército e do governador da época que era o Leonel Brizola, seu cunhado, foi, que legal, nessa ida dele para o Sul, ele não sentiu esse apoio. As lideranças estavam esperando uma resistência. Eu tenho impressão, nós esperamos uma resistência, tanto é que o Corteiro de Faris mandou a tropa toda do Exército leal ao movimento do Terceiro de Março para o Sul para poder evitar qualquer resistência do Jango no Sul. Então havia essa perspectiva. mas é como disse o Marechal de Torrento do Paraná não chegou, chegou para lá e voltou. E o Jango já tinha ido para o Guai. Queria fechar o parênteses e voltar então à sua exposição com referência à eleição de Castelo Branco. Quer dizer, o Estado, o Exército assume o governo sem, na realidade, o consenso das lideranças opinarem nesse sentido. Eu diria que nós temos aí, do ponto de vista da história, a observação dos fatos que se transcorreram basicamente no gabinete do ministro do Exército com a saída do antigo ministro do Jango que eu me esqueço o nome dele agora, mas é um nome importante. O ministro do Exército era o... É um nome importante. É um nome importante. Leônidas? Não. Leônidas era do terceiro exército. Enfim, esse nome é um nome que precisa ser pesquisado. E assumindo o mais antigo. Com a ida do Cordeiro para o Sul, o mais antigo na Praça do Rio era o Arthur da Costa Silva. Assumiu a Costa Silva e deixou clara a visão dele que ele queria ficar na presidência da República no lugar do Jango. Aí o Carlos Asseda reagiu e houve a emissão do AI-1 que, para falar a verdade, eu também não estou bem lembrado, mas é algo que tem que ser revisto por nós na continuação desse depoimento. O general que o senhor menciona é o Jair Dantas Ribeiro? Dantas Ribeiro. Jair Dantas Ribeiro. Jair Dantas Ribeiro. É por aí mesmo. Muito bem. A minha memória estava fraca mesmo. Bom, aí então houve a eleição do Castelo e houve a emissão do AI-1 que comandava a permanência do exército até uma nova eleição. Bom, aí transcorreu esse início do governo e um ponto que eu considero crítico, que está pessimamente visto e estudado é o AI-2. aquela famosa reunião do Costa e Silva na vésper de eu assumir o governo quando reuniu com coronéis que se opunham contra o presidente Marechal Castelo Branco porque ele não estava combatendo o comunismo e a corrupção. Ele tinha ameaçado dois ou três meses antes do fato do AI-2 numa reunião na Rezende na Academia Militar de Rezende das Agulhas Negras que era comandada por Médici e eles numa reunião de movimento de tropa exercício de tropa eles expressaram publicamente o seu desagrado com o desempenho do Marechal Castelo Branco. Foi a primeira manifestação pública da existência efetiva que já se sabia mas não era mensurável de uma divisão de um exército extremamente séria que se denominou chamar os trupis os homens de tropa no qual pertenciam esses coronéis me parece que a maioria era da arma de cavalaria a infantaria cavalaria tem essa visão não sei se é correta e o Sorbonne que eram os homens ligados ao castelo ligados a história superior de guerra e que tinham uma visão do Brasil muito mais liberal eram aqueles onde participavam o pensamento do Castelo Branco do Golberi da Costa Silva Cordeiro de Farias Cordeiro de Farias Carla Serna que era o nosso pensamento então o exército se viu nesse episódio antes do AI2 claramente com duas facções era a facção do Tropier e a facção do Assorbona que depois ficou chamada de castelista foi esse episódio que determinou a cassação política de vários parlamentares e de não eu acho que o episódio que determinou isso não foi aquele famoso discurso daquele deputado Márcio Alves Márcio Alves mas isso em 68 porque em 64 já houve cassações para ser sincero é muita coisa na minha cabeça eu não estou preciso ser rememorado porque não mas a sua visão está perfeita quer dizer essa distinção é muito importante o senhor frisar isso quer dizer a distinção interna do próprio exército que não era que não era coerente não era uniforme e que nós civis não tinha a menor ideia eu tinha uma visão disso por causa das minhas conversas inclusive pessoais que nada tinha que ver com o movimento com o cordeiro de faria então eu fui privilegiado no sentido de saber essas intricâncias que existiam dentro do exército o cordeiro bem que chocada essas são certas políticas que nós resolvemos não sei qual é uma expressão mais suave nos banheiros das casernas quando nós vamos fazer pipi essa foi a expressão um pouco mais forte aliás que ele usou pode dizer que era aquela conversa mesmo na mais absurda intimidade do quartel da caserna e que ali que se definia um pouco as alianças ou não porque o exército era composto de homens e os homens se agregam em diferentes subgrupos quer dizer tribos e subtribos e nessas subtribos sentiam essas divisões da tribo exército digamos assim o doutor paulo vencido o movimento militar no dia 1º de abril com a expetração do presidente popular qual a reação popular a esse fato isso é surpreendente surpreendente você tem na maioria dos sindicatos em São Paulo os grandes sindicatos operários não houve a menor manifestação nem a favor nem contra a favor eu posso entender que o movimento foi descrito a certa forma pintado como um movimento conservador das elites classe média classe média mas por outro lado não houve também nada contra ao contrário havia uma liberdade normal de conversa de expressão continuou como se nada tivesse ocorrido esse é o povo quer dizer o povo brasileiro também estava naquela expectativa que eu descrevi anteriormente que nós estávamos algo estava para acontecer havia uma caixa preta que nós já queríamos nos empurrar para dentro dela e nós não sabíamos o que era essa caixa preta e o povo entrou nessa também não teve uma participação ativa mas também não teve uma participação de resistência eu acho que essa é a forma mais correta de definir ela ficou na expectativa do que poderia haver aí do meu entender um grande erro o erro começa nessa madrugada na tentativa do exército em assumir o poder plenamente e deixar os civis de lado isso é uma história velha antiga isso remonta a república anterior a nossa república há estudos há livros escritos sobre isso onde o exército com a formação positivista e a visão clara do positivismo sendo uma visão socialista de repudiar o que eles chamavam de plutocratas o plutocrata era o homem que ganhava dinheiro sem ter que trabalhar em outras palavras era o capitalista era o homem que vivia do capital e esse homem era considerado o civil os cartolas e os militares e os cartolas desde o fim do império e principalmente no início da república eles não precisam se entenderem eu tenho dois ou três livros dessa época eu já me lembro os nomes dos autores eu tenho a impressão que o Desele Oliveira Viena o outro se não me engano é um Prado não sei se é Paulo Prado Eduardo Prado Eduardo Prado eu não estou bem lembrado que descreve esse antagonismo no início do século XX e você vê essa visão antagonista seu povo em vários momentos fica mais claro depois da aliança liberal assumir o poder em 30 com a ação do Getúlio em 35 no golpe comunista que foi onde criou dentro do exército tendo o exército uma visão basicamente socialista por causa do positivismo criou dentro do exército um horror ao comunismo por causa que eles consideravam a traição do militar que assassinou um colega militar na caserna na madrugada do 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 comunista de 35 isso virou como Paulo López diria uma reação de saliva de cachorro que é farol salivor